Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em Recife e estamos chegando na oficina de Francisco Brenan, que fica aqui no bairro da Várzea. E todo esse verde que vocês estão vendo aí é porque esse lugar é cercado pela Mata Atlântica. Logo aqui na entrada a gente não filmou, mas tem uma guarita com segurança, então o local parece ser bem tranquilo. Tanto que em todo caminho estamos vendo pessoas caminhando na estrada. Então pessoal, Francisco Brenan foi um artista plástico pernambucano e a sua oficina, essa piscina que nós estamos indo, é considerada tanto um ateliê quanto um museu de arte. O local é bem grande, tem em torno de 15 km² de área construída. E as obras dele, que estão alocadas aí na oficina, são em torno de 2 mil obras. Entre elas a gente tem esculturas, murais, painéis, pinturas, desenhos e objetos cerâmicos. Segundo o que nós pesquisamos, o tema central das obras são a origem da vida e a eternidade das coisas. E ele também tem obras inspiradas na mitologia grega, na história, tem também algumas coisas sobre a fauna e a flora e também sobre a literatura. Essa oficina de cerâmica de Francisco Brenan, ela surgiu no ano de 1971. Então, só esse local aí já tem em torno de uns 50 anos de história. Porém, a oficina, o local em si, é bem mais antigo do que isso. Porque ele herdou do pai dele uma olaria que já existia nesse local desde 1917. O pai dele era um industrial de Pernambuco, ele trabalhava com tijolos e telhas nessa olaria e, então, já existia esse local. Francisco, então, herda o local e transforma ele na sua oficina, então, de cerâmica. Então, assim, é um local bastante antigo e também com muita história para contar. Francisco nasceu em Recife, ele é pernambucano, nasceu em 1927 e faleceu em 2019 com 92 anos. Francisco era primo do Ricardo Brenan e a distância entre a oficina, aqui onde estamos chegando, e o instituto que já postamos o vídeo, aqui no canal, dá em torno de 20, 25 minutos de um local para o outro. As obras de Francisco, as esculturas, elas estão espalhadas no aeroporto, no centro histórico, em alguns pontos específicos em todo o Recife. Não sei se tem mais locais em Pernambuco, no geral, mas em Recife é bem marcada as obras dele. Então, é isso. Vem com a gente. Descemos aqui do carro, pessoal. Ali tem uma fonte. Isso aqui é muito grande, muito grande mesmo. Eu não sei nem se a gente está ainda na própria oficina. Não consegui entender ainda direito aqui, porque é gigantesco. Mas é um espaço assim que dá para vir, para passear. Muito legal. Tem até um lago aqui na frente. Olha só, ali na grama. Tem pessoas sentadas fazendo piqueniques. Olha que lugar lindo. É uma pena que está começando a chover agora e não está ensolarada. Olha, eu estou vendo até uma placa ali com desenhos de escorpião, cobra, jacaré e mosquito também. Ou seja, então, esse local aqui é um local assim que tem bastante vida aqui. Olha, lá no meio do lago tem outra peça. E eu acredito que seja esse lago que faça a volta toda aqui, por trás dessa mata. Tem até um caminho aqui. Essa mata é enorme. Pelo Google Maps mesmo, consegue visualizar. Se colocar o caminho, consegue ter a dimensão. E eu acho que é do lado de lá. Lá de lá que é o outro instituto. Na frente, no caso, né? Na frente, o que você está mostrando aqui. Agora, não é uma pena. Eles poderiam fazer uma ponte, alguma coisa por aqui, né? Para ter esse acesso. Apesar de... Porque eles eram primos, né? Então, eu não sei se é a mesma administração, né? Não, eu acho que não. Que envolve aqui e lá. Mas um local muito bonito, muito agradável, assim. Vale a pena vir. A gente estava até meio confuso, assim, se viria mesmo ou não. Porque até chegar até aqui, lá no centro de Recife até para cá, é uns 20 minutos. 20 a 25 minutos. Um trânsito bem intenso. E aí, de um instituto para o outro, mais 20 e poucos minutos, porque o trânsito é pesado, né? E aqui em Recife a gente percebe que tem muitas sinaleiras. Um trânsito de semáforos, assim, que... O trânsito é pesado mesmo, é carregado. Mas vale a pena. O pessoal ali fazendo um piquenique. É um local bastante movimentado também. Não estou vendo o mesmo fluxo do outro local, né? Mas tem bastante volume. Sim. A gente vai até ali na frente, que é por onde a gente passou por aqui, né? De carro, para mostrar para vocês um pouco ali das peças. Então, pessoal. Aqui, ó. Essa parte aqui foi por onde a gente veio, né? Aquela estrada ali de terra, de chão batido. Aqui tem outra escultura. Ali tem uma pontezinha. A gente até perguntou àqueles dois rapazes ali, dois senhores, como era que era essa parte aqui, né? Porque a gente chegou e não tinha informações. E o que ele informou é que essa parte aqui, por onde a gente entra de carro, seria o fundo desse museu. Então, essa parte aqui é a parte do fundo. Mas aqui nessa parte do fundo, que a gente está filmando aqui por fora, a gente já vê essas peças que dá para a gente ter um pouco da noção, né? Ter uma ideia de como era o trabalho do Francisco, Francisco Brenan. Então, foi ele que produziu todas essas peças aqui. Para quem ficou curioso, ali tem outra fonte, para quem ficou curioso e quer saber um pouco mais, né? Aí é simples, né? Dá um Google aí e aí vai ter toda a história aí do local, né? Eu, particularmente, achei esse local aqui muito bacana, agradável, principalmente pela vinda, o caminho, né? O caminho pela mata. A gente vê que é uma mata bem fechada. Então, só esse ambiente aqui já vale muito. Tem bastante peças aqui. Até deu uma trégua aqui na chupa agora. Acredito que essa parte toda aqui, esses galpões, estejam em funcionamento. Porque a gente está escutando barulho aqui de máquina, maquinagem. A gente voltou ali, né? Pelaquele caminho. E aí eu fiquei... Eu fiquei curioso para ler aqui nessa placa que eu falei ali logo no início. Nessa parte aqui do lago. Porque como eu vi uns desenhos, né? De animais. Aí aqui tem um aviso, né? Preserve o meio ambiente, não jogue lixo no chão. Aí embaixo tem cuidado com os animais silvestres. Cobra, escorpião, abelha e jacaré. Então a gente tem que estar sempre atento, né? A essas placas. E eu sou muito curioso com relação a isso. Principalmente a animais. Então se tem placa é porque... Realmente a gente tem que ficar atento e ter cuidado, né? E aqui, essa parte aqui realmente é a parte de entrada. Lá pelo outro lado, mas lá pra frente. E vamos ver o que a gente consegue filmar mais. Aqui a gente já está fazendo tipo um retorno, né? Dando o retorno não. Um contorno da propriedade. A gente estava lá do outro lado. Perto do lago. E aqui a gente está fazendo esse contorno. É um local bonito, bem amplo. Eu estava tentando lembrar dessa palavra. Tem um clima medieval. Assim como também lá no outro museu de Ricardo. É justamente esse clima medieval mesmo. Tanto que lá as armas que ele colecionava principalmente são medievais. Então ele tem lá naquele museu tem armaduras, armaduras originais, né? Então tem uma pegada realmente medieval. Olha lá no fundo, tem várias esculturas, tem mais fontes. Esse paredão também está lindo. Todo esse paredão aqui, né? Todo trabalhado. E parece peças, como se fosse peças de xadrez. É, também me veio isso. Como se fosse um xadrez. Não é, porque as peças ali são todas iguais, né? Mas lembra? Lembra. E é realmente isso. Essa parede, esse muro lembra uma coisa medieval. E isso aqui é muito antigo também, né pessoal? Aqui tem a parte da recepção. Uma guarita aqui para entrar, para ter o acesso. Olha só como é essa entrada aqui. Olha aquela lateral ali, que bacana. Junto com aquele fundo, é porque de longe não dá para ver assim, com tanta perfeição. Mas a palavra é essa, é medieval mesmo. Tem esse clima. Aqui tem um caminhãozinho, está interditado. Lá tem outra escultura, lá embaixo. Eu não sei quanto é para ter o acesso. Vou ver se a gente consegue descobrir. Aqui tem mais esculturas. Agora um lugar bacana, assim, eu acho que vale muito a pena dar uma passada aqui, porque olha o tanto que a gente caminhou aqui, o tanto de escultura que a gente viu. E até agora, até o momento, a gente não precisou desembolsar, pagar nada. Então, demora um pouco talvez o acesso para vir até aqui, mas vale a pena. É um lugar muito bacana, assim, um clima muito gostoso. E é tudo muito bonito. Aqui tem o nome, né? Oficina Brenante. Aqui tem uma placa. Deixa eu ver se vai dar para ver. 350 anos da restauração pernambucana. 1654, 2004. Então, pessoal, aqui é a entrada, né? E a gente foi perguntar ali o valor. E R$30,00 a entrada inteira, né? E R$15,00 a meia. É o mesmo valor do outro, do Ricardo Brenan, que é do outro lado. Só que agora também já está fechado, fecha em Serra às 5 horas. Local muito bonito. Acho que valeu muito a pena vir aqui. Um passeio bem diferente. É, um passeio diferente. Um passeio que... O bacana daqui é que a gente conseguiu ter acesso. Mais acesso do que o outro, do que o Instituto, né? Que é o Museu de Armas. E deu para a gente ter uma noção e sentir esse clima aqui gostoso, né? Então, para quem vai vir, talvez até vai ficar mais tempo aqui em Recife, A gente pode vir fazer um piquenique ali fora, perto do lago. Bem legal. É isso aí. Valeu, pessoal!